É ordinária a realizar-se nesta data, 4 de maio de 2021, às 13 horas e 31 minutos. Nós estamos na primeira turma do Tribunal General do Trabalho da 24ª Região, com cumprimento dos meus nossos pais, o desembargador que é o mesmo prazo de ver, que é o vice-presidente da nossa corte, desembargador encamador de Abaljo de Lima, desembargador Néz Saís Silvio Beleza Buja, doutor representante do Ministério Público do Trabalho, doutor João S. Castilhano, doutores e advogados, doutor Rolau, doutor S. Tito Paz, doutor Doutor Patrícia, doutor S. Anjo, doutor Leison, doutor Galvão, doutor André Monseri, doutor Patrícia, doutor Fernando S. Rol, doutor André Monseri, doutor Rodolfo, doutor Daniel Lucas, doutora Jéssica, doutora Lucila, doutor Filipe, doutor Cicerno, doutor Cicerno, nosso secretário Marcos, a sua assistente Débora, o pessoal que nos dá apoio para que essa sessão se realize, o país, a comunicação, Cárida, a Adriana, a Artur, e assim, todos. Cumprimentados, cumprimentados, cumprimentos também aos filhos fascistas em que vivem no YouTube, advogados, estrangeiros, sacramentos, senhoras e senhores. Sou secretário, para a sua assistência. Primeira sustentação oral, número 20, da pauta telepresencial, relator e embargador André de Guarateu de Vieira, recurso ordinário 24, 721, disto 40, 2019, 7 de novembro, sustentará a doutora Patrícia Machado Vieira de Almeida, advogada do recorrente. Neste processo, voto dos embargadores Marcos, Vasco e Guarateu de Almeida, ele deve sair em cima de Asambuja. Há impedimento dos embargadores Nicador de Almeida. Novamente, boa tarde, doutora Patrícia. Qual a palavra, os embargadores André, para falar tudo. Obrigado, presidente de Tibau, desembargador de Tibau, para renovar os meus cumprimentos aos seus colegas, ao doutor Jonas, cumprimento novamente de todos os advogados e advogadas. Saudações, doutora Patrícia Machado, bem-vinda à nossa tribuna na telepresencial. Vou antecipar a proposta de voto, ou preconiza na sua regimento interno, para, sua excelência, avaliar a extensão da sua sustentação oral. Eu estou aqui conhecendo o recurso das suas votações, o mérito significa que a questão da nulidade processual, citação. Eu estou provendo o recurso, reconhecendo a patente e a nulidade, e estou, então, dando provimento para que nova citação seja efetivada, e mereça fornecida pela reclamada, razões recursais do Estatuto Social, prosseguindo-se o feito dos seus ulteriores termos, mantida a haveria da primeira reclamada. Há ainda um leito de litigância de margar o item contra as razões que eu rejeito. É em si, senhor presidente, nossa proposta de voto. Obrigado, deputado. Doutora Patrícia, só não tem interesse. Excelente, obrigada. Não, mantendo o voto em caso de alteração do julgamento. Ok, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, o deputado Nery, o voto. Mantendo o voto como na mamãe. Eu também estou acompanhando o relator, e vou fazer a proclamação, e os fundamentos, eles estão no acordo. Então, acorda nos exemplos da Igreja de 1ª da Turma do Tribunal Nacional do Trabalho da 14ª Região, Turma de Humanidade, aprovada na relatória, conhecer os recursos das contas das Ráxias do CCC-Central, por reclamante, numérico, dar o resolvimento para apoiar a transmissão do suicidado, anular os atos processuais desde a gestação judicial, somente em relação à reclamante, e determinar que a nossa situação seja efetiva no endereço. ordem a fornecer pelo reclamar, razões recursosais e estados do social. O seu serviço e o seu feito, nos últimos tempos, bem assim, deferir o pedido de adagação de multa para o cotidiano de uma fé, formular as nossas declarações, nos termos do voto, desembargador Neryl, de moragem no Rio de Janeiro, e fica assim, proclama. Obrigado, doutora Patrícia. Boa tarde. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Excelência, no primeiro da pauta telepresencial, relator, desembargador Márcio Svastri, de Valdeira Almeida, recursos ordinários 24, 020, dígito 45, 2227, mavara, sustentador, doutor Santino Passa, advogado da recorrida. Neste processo, votam os desembargadores Andréa Líl, Amaradio Oliveira, Nélia e Saísa, de Azamuja. Há entendimento do desembargador Nicadão de Arambo de Lima. Boa tarde, doutor Santino. Boa tarde, as exércidas. Eu vou antecipar o voto. Eu estou conhecendo o recurso das contras-razões e, no mérito, eu estou negando o movimento da OAB. Vossa Excelência tem algum interesse? Não, Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu vou colher os votos e os fundamentos se seguem com o acordo. O que eu estou sentindo? Ok, Vossa Excelência. Obrigado. Então, como vota o desembargador André? Confio, meu nome, o presidente do companheiro, o nome do Vossa Excelência. Como vota o desembargador André? Cumprimentando o doutor Santino mais uma vez, de acordo com a planilha antiga. Então, obrigado, desembargador André, desembargador André. Eu vou fazer a proclamação. Acordamos, desembargador André, a gente vê, o nome do jornal do trabalho de 24ª região, o problema é de idade, aprovar o relatório, oferecer os recursos dos autores, e as contras-razões que é que é mais, de mérito, negar, que, ao menos, teremos o juro rótico do desembargador mais, o processo de sol de um direito. Fica assim, proclamar os fundamentos se deverão com a aplicação do atual. Obrigado, doutor Santino. Obrigado, excelente, um abraço, um bom trabalho com vocês, todos, é um prazer, primeiro, doutor. seja sempre muito livre. Prazer. Obrigado. Secretário. Secretário. Com excelência, no número 15, da pauta telepresencial, relator desembargador André de Morais de Oliveira, agravo de edição 24 649, dígito 29 da divisão 8, varada 91 neste processo voto dos embargadores Marcos Vasco de Paulo de Almeida E.L.S.A. e Silva de Alambuja eu esclareço que não há inscrição para a transcrição oral nesse processo desembargador André obrigado senhor presidente eu estou aqui conhecendo não conhecendo a minha gravidade de petição eu rejeito, estou conhecendo o número honorário de sucumbência estou dando um provimento parcial justamente no tema da recente uniformização de sucumbência julgada na Cacorte agora em 18 de março sobre o tema da sucumbência, limitação honorários meu provimento não é nesse sentido é a minha aprovação do acordo senhor presidente obrigado 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 senhor presidente eu de acordo com o acordo apresentado e antes e depois eu também estou de acordo vou fazer a proclamação excelência o desembargador André não tem mais processo nesta sessão telepresencial então nós agradecemos a colaboração do desembargador André convidamos a que permaneça conosco mas sabemos que ele tem outras atividades administrativas e judiciárias e fica e fica com o obrigado embagador André obrigado presidente embagador André cumprimento embagador André embagador desejo uma uma sessão rica em julgamentos e rendimento em consenso salvo dos advogados nosso novo procurador peço licença para retirar presidente obrigado doutora André obrigado embagador número 18 da falta telepresencial relator desembargador Marcio Vasquez de Palmeira recurso ordinário 24 689 87 2019 22 sustentará doutor André de Carvalho pai e ele advogado da recorrente boa tarde do doutor André excelência eu estou conhecendo o recurso das contrasrazões mérito salários língua jurídica previdenciária eu estou dando provimento para excluir a condenação dos salários de dezembro de 2017 a agosto de 2018 e dezembro de 2018 a agosto de 2019 vossa excelência tem interesse excelência eu agradeço primeiramente essa oportunidade e o primeiro vossa excelência é o doutor de Carvalho doutor Nery doutor dos colegas advogados e digo que se for uma indica aprovada você não é interesse na sustentação oral obrigado obrigado doutor André com voto desembargador de Camor de acordo com a planilha de seu presidente acompanhando a vossa excelência obrigado do desembargador do desembargador do Nery com voto de acordo também com a vossa excelência e aproveito para o comentário do doutor André mais ou menos obrigado doutor Marcos muito obrigado primeiro o Marcos o assessor o Elis o nome o Leandro e o abraço a todos os colegas advogados uma boa assessora a todos obrigado vou fazer a proposta espera só um pouquinho que eu vou fazer essa oportunidade acordam os embargadores da grega de melhor do tribunal jornal do trabalho da 24ª região por danoidade aprovado o relatório e recebido o recurso das contas das razões o número eletro da resolvimento da condenação o pagamento dos salários dos meses de dezembro de 2017 a agosto de 2018 de dezembro de 2018 a 8 de julho de 2019 os termos do voto do relator em face se deveria inverter as suas comprensas o recurso da sexual autônomo de morte de 1446 reais e 39 centavos calculados sobre o valor da causa dos quais ser beneficiado o trabalhador de justiça gradativa no horário de votar catíxicos convenciais a cargo do autor no importe de 5% sobre o valor da causa de justiça todavia sendo beneficiado o trabalhador de justiça gradativa que tem existido crédito efeitos do autor nos presentes autos e eles ficarão sob condição de exigibilidade até que tenham tido em juízo ainda que no processo créditos capazes de suportar a despesa hoje consoante artigo 7991 a parágrafo 4 da CLT e fecha a semana com a palavra peço licença para mim e eu já para a sala obrigado obrigado desembargador Nery boa tarde senhor obrigado boa tarde doutora 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 com o palácio, obrigado, presidente. Eu cumprimento a doutora Letícia mais uma vez, bem-vinda. Anteciparei o voto, doutora Letícia, para que a senhora me mencione vossa sustentação, caso haja interesse. Eu conheço recursos, as contrasões, porque preenchido os pressupostos de admissibilidade. No mérito, jornada de trabalho, horas extras e distância manual vulnerável. Eu proponho a negativa de provimento. Honorários e convenciais. Eu dou o provimento ao recurso para estabelecer o valor de verdas honorárias devidas pela parte de altura e poderá incidir sobre as parcelas em que foi totalmente sucumbente. Essa é a proposta de voto. Eu vou falar para o presidente. Obrigado, deparado. O nome é doutora Letícia Sala, não tem interesse. Boa tarde, excelência. Agradeço ao desembargador. Por enquanto, não tenho interesse. Eu não soube a interesse aos demais desembargadores. Ok. Como voto, desembargador de calor? Senhor presidente, eu voto de acordo com a planaria, acompanhando o vossa excelência. Acompanhando o desembargador de honério. Eu também acompanho o desembargador de honério. Doutora Letícia, eu vou fazer a proclamação e todos os funcionários, eles seguem o acordo. Acompanhando o vossa excelência. Não é de vivo. Não tem problema não. Já foi corrigido. A tempo. A beleza. Acordam os desembargadores da igreja, de medida do turma, do turma, do jornal do trabalho, do gerente, da guarda regional, do dano do Lade, provar relatório, e se deu o recurso das contrapassões, o mérito, dar o parcial ao movimento para estabelecer. O valor da vergonhadora devido pela parte ao acordo, deverá incidir sobre as parcelas em que foi totalmente descompreendente dos gerentes do voto e desembargador. Né, está em cima de São Luísa, relator. E fica assim, para o pará. Muito obrigado. Cumprimento, com vocês, são senhores. Obrigado, Dona Letícia. Se você se acertar, é... Boa, na excelência, no ano 25, da pauta telepresencial, relator de desembargador Né, Saís, e o Ananduja, recurso ordinário e procedimento sumaríssimo, 25, 1, 2, 3, 70, 2018, terceira vara, sustentará a doutora Noelie Gonçalves Vieira, advogada da recorrente reclamada. Boa tarde, doutor Né, então vamos lá, doutor Né, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Perfeito, então, boa carácia a todos, muito obrigada por me receberem, virtualmente. Agora, todas as abditas são virtuais, né? Todos os comparecimentos. em, enfim, quero cumprimentar, a todos, na... Depende pela ordem, pela ordem, é... é sumaríssimo. Então, vou falar com a excelência. é só para cumprir a formalidade, presidente, examinando os autos, no caso, não requer um parecer circunstanciado, só um segundo, durante o debate, e aí o parque possa contribuir. pelo seguimento. É, com a seguinte, obrigado, doutor, nós, com a palavra, o esmagador, o MEP. Obrigado, presidente, eu recebo, doutor, boa tarde, de liga. Boa tarde, doutor, doutor MEP, obrigado. Eu antecipo o voto, doutor, para que a senhora dimensione, se há interesse e a verticalidade deste. Eu conheço a agricultura ordinária, o entretenimento humanístico e das contrasações das partes, por quanto é presente o pressuposto de admissibilidade. No MEP, o recurso da reclamada, inéptica da inicial, e na observância dos requisitos previstos no artigo 840 da CLT e 319 do CPC. Eu proponho negativo de provimento do recurso, contrato de trabalho, vínculo de emprego, decisão contratual e estabilidade gestante. Como proposta negativa de provimento. Outro item, horas extras e reflexos, eu analiso e como proposta, eu dou parcial o movimento ao recurso para determinar a aplicação do entendimento consubstanciado na OJ 394 da SDI 1 do TST, bem como determinar que os 45 minutos por domingo laborado, referentes ao intervalo intrajornada, sejam pagos com adicional de 50% sem reflexo. Compensação do valor pago em duplicidade. Eu entendo que assiste razão e, portanto, dou provimento ao recurso para determinar a compensação do valor pago em duplicidade à autora no valor no importe de R$ 762,00. Recurso adesivo da reclamante, indenização por danos morais. Entendo que não lhe assiste razão e, por tal motivo, proponho a negativa de provimento. Honorários sucubenciais, majoração. Eu proponho a negativa de provimento. Essa é a proposta de voto. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, desembargador Nery. Toda novia só não tem interesse? Perfeitamente, excelência. Tenho, sim, porque, apesar do doutor Nery ter dado provimento parcial, o meu recurso, a maior parte da insurgência não foi provida, que é a questão da estabilidade. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Então, eu concedo a vossa excelência a palavra pelo prazo regimental. Dez minutos. Perfeitamente. Então, novamente, boa tarde. cumprimento a todos na pessoa do doutor Nery e Lúcio que relatou deste feito, né? E aqui, assim, eu entendo perfeitamente que a discussão sobre estabilidade provisória de gestante é uma discussão ingrata, mas este feito, no meu entender, tem algumas peculiaridades muito importantes, assim, que eu penso, fazem toda a diferença. Porque, veja bem, a reclamante, desde, desde o momento da contratação, ela não cumpriu as suas obrigações contratuais. isso está plenamente demonstrado nos autos por documentos, por prova testemunhal também. A gente, assim, precisa, neste caso, assim, eu entendo que a gente precisa deixar bem claro que a reclamada, ela não pode assumir todos os ônus do contrato, porque tem coisas que ela não consegue fazer, a empresa não consegue obrigar o empregado a cumprir certas obrigações que lhe cabem, como nesse caso, porque o empregado vai enrolando, a empresa é muito pequena, o empregador não consegue estar ali todo dia em cima, acompanhando esse empregado e cobre, e apesar disso, neste caso específico, esta reclamada de noturnamente cobrava essa trabalhadora para que entregasse seus documentos, para que o registro fosse formalizado, a trabalhadora passou meses dando desculpas, a trabalhadora simplesmente abandonou o emprego, isso está confirmado nos autos, está delimitado que ela não retornou ao trabalho, ela foi contactada inúmeras vezes depois que não retornou ao trabalho, para devolver o uniforme, para devolver outras coisas do empregador, material de trabalho, não apareceu mais, simplesmente desapareceu, não se comunicou mais, e apenas quando precisou de dinheiro ela voltou a fazer contato, ela voltou a fazer contato e a empresa lhe pagou, mas obviamente não lhe pagou como demissão imotivada, porque não tinha havido demissão imotivada, ela tinha sido chamada várias vezes a retornar ao trabalho e não retornava, a retomada achou por bem também não aplicar o abandono, apesar de que poderia ter estatado o processo de configuração do abandono de emprego mas resolveu olha, vamos fazer assim eu te pago como se você tivesse pedido de demissão e por uma infelicidade ela pediu para o contador fazer o cálculo dessas verbas como se o pedido de demissão fosse e o contador escreve lá demissão sem justa causa num documento que sequer era necessário que era o TRCT porque se a reclamada não tinha conseguido formalizar o vínculo por culpa exclusiva da reclamante que não levou os documentos TRCT não era necessário bastava um simples recibo mas enfim e aí o contador manda o TRCT escrito demissão sem justa causa e isso muda tudo joga toda a responsabilidade para cima da reclamada que primeiro não conseguiu formalizar o vínculo por culpa exclusiva da reclamante segundo não sabia da gravidez não foi comunicada da gravidez não pode usufruir da mão de obra da empregada porque não sabia da gravidez portanto não pode formalizar a determinação de reintegração a reclamante esperou até o final da gestação para ajuizar a ação ela primeiro fez o parto depois da juizulação portanto a reclamada só tomou conhecimento depois que recebeu a notificação citatória outra coisa se não pode reintegrar não pode registrar não pode usufruir das benéficas tributárias então tudo isso não não foi causado pela empresa não foi causado pela reclamada foi causado pela reclamante e se o contrato de trabalho é um contrato realidade essa é a realidade deste contrato daí porque a reclamada entende que não dar atenção a todos estes fatores a todas estas provas existentes nos autos ao conjunto provatório é simplesmente premiar um trabalhador no caso uma trabalhadora que faz tudo errado descumpre toda a sua parte do contrato e não nos esqueçamos o contrato de trabalho tem obrigações para ambas as partes e uma das obrigações do trabalhador é levar a documentação necessária para o seu registro porque senão a empresa não tem como fazer o registro e depois ele vem ele não leva passa a mesa sem levar não cumpre a sua parte do contrato mas está lá recebendo direitinho e ao final ele usufrui de tudo como se a culpa tivesse sido sempre do empregador e não foi neste caso está confirmado que não foi e esta falta de responsabilidade da trabalhadora gera gerou uma sentença de valor para esta empresa exorbitante porque pagar todo o período estabilitário com atraso com juros com correção vai simplesmente é assim inviável para esta empresa que é deste tamanhinho e aliás já até faliu portanto o que vai resultar disso a trabalhadora vai buscar o que desde os sócios então vejamos as consequências para esta empresa são devastadoras para estes sócios desta empresa que não deu conta de permanecer aberta são devastadores o valor não é pequeno vai passar de 20 mil reais para esta empresa como eu disse é exorbitante então assim me desculpe o desabafo mas para mim é assim demais demasiado é uma premiação muito grande para um trabalhador que sabia dos seus direitos tanto sabia que aguardou perdão eu fiz alguma coisa que sumiu a cama que aguardou um tempo por demais elastecido ora se ela confirmou que estava distante comunique imediatamente a empresa e ela não comunicou e isso está provado nos áudios para que a empresa possa fazer alguma coisa não ela simplesmente some espera o parto da potência entra com a ação e é premiada com o pagamento de uma indenização de todo o período que ela deveria estar lá trabalhando propiciando pelo menos ao empregador a possibilidade de estar usando essa mão de obra então assim eu agradeço e assim queria chamar a reflexão dos nobres julgadores essas questões porque entendo importantíssimas e isso a gente vê acontecer demais e é muito doído explicar isso para o empregador olha desculpe não dá para fazer nada você vai ser condenado e vai ter que pagar sabe muito difícil mesmo tendo todas essas comprovações aí nos autos de que a empresa culpa alguma teve nestes acontecimentos então eu agradeço e desejo a todos um excelente trabalho obrigado doutor Noeli palavra do desembargador Nery obrigado presidente primeiro eu quero parabenizar a doutora Noeli pela combatividade eu sei que essa situação de gestante é é delicada porque é a gente sabe que o aspecto volitivo da relação do trabalho está com o empregado o TST vem e diz o seguinte olha mas é o direito do nascituro quer dizer o direito de alguém que não está na relação não é esquisito mas é súmula e doutora Noeli entende bem o que é disciplina judiciária pois bem eu vou deixar a questão fática já bem debatida da tribuna e passo logo a análise da questão pois bem a gravação de conversa no aplicativo whatsapp na atual conjuntura dos avanços de recursos digitais e da disseminação do face news para ser considerada meio de prova válido exigiria ao menos a confirmação de alguém que tivesse participado do diálogo para garantir sua autenticidade o que não ocorreu no caso até porque a leitura das mensagens trocadas pelas partes litigantes transcritas na defesa não fazem prova de suas alegações e não tem condão de alterar a solução dada a controvérsia tendo em vista que as conversas são válidas aliado a isso o TCT do ID 70521C5 registra que a rescisão ocorreu sem justa causa grifei por iniciativa do empregador não prosperando a alegação de que houve equívoco do contador ao lançar a modalidade de ruptura contratual ao contratar referido profissional para confeccionar documentos contáveis a empresa tem que arcar com as informações que ele prestava por ele prestar a prova oral por sua vez não favorece a reclamada pois a única testemunha ouvida em juízo Beatriz Santana de Lima não soube informar o motivo da rescisão do contrato asseverando apenas que não sabe porque a reclamante deixou de trabalhar ela só não mais apareceu na loja que a depoente ligava para a reclamante mandava mensagem para devolver o uniforme e trazer os documentos mas ela não respondia apenas visualizava que a reclamante não falava porque ela não respondia apenas visualizava desculpa que a reclamante não falava porque não ia mais trabalhar apenas dizia que não ia mais trabalhar e eu cito e assim conforme bem decidido pelo doutor juízo de primeiro grau aí eu cito a decisão que aqui para não ser repetitivo deixo de lê-la e prossigo eu outro sim a estabilidade prevista no artigo 10 inciso 2 letra B do ato de disposições condicionais transitórias é direito social de grande relevância e transcende a figura da empregada gestante protegendo o nascituro eu cito o artigo sétimo inciso décimo oitavo da condição federal combinado com o artigo sétimo da lei oito mil artigo setenta e um da lei oito mil duzentos e treze de noventa e e prossigo o desconhecimento pelo empregador do estado gravício da empregada não afasta seu direito de reintegração ou a indenização pelo ferido de afastamento súmula dois quatro quatro inciso mundo colendo o TST no caso dos autos o exame beta HCG realizado pela reclamante e o exame de ultrassom demonstra o estado gravídico da autora no curso do contrato de trabalho pondere-se que o fato de a empregada ajuizar a reclamação trabalhista quando já em curso o período estabilitário não obsta tampouco limita sua pretensão na medida em que o fim da norma que assegura a estabilidade provisória à gestante não se dirige apenas à proteção da trabalhadora contra possível ato discriminatório do empregador mas se volta também ao bem-estar do nascituro o que intensifica a impossibilidade do empregador eximir-se do pagamento da indenização aliás a SBDI 1 do coletivo do ST editou a orientação jurisprudencial 399 que prevê que o ajuizamento da reclamação trabalhista após o prazo do período estabilitário não configura abuso do direito razão porque não pode custar em renúncia à estabilidade tampouco em redução do valor da indenização assim faz jus autora a indenização equivalente ao salário do período estabilitário no emprego da dispensa de 5 do 5 de 2019 até a dispensa de 5 do 5 de 2019 como corretamente deferido pelo juízo de primeiro grau portanto neste tópico a negativa de provimento é o que indico como orientação do acordo devolvo a palavra à presidência obrigado desembargador Nery como voto desembargador Nicanor senhor presidente agradeço a concessão da palavra eu estou votando de pleno acordo com o eminente relator mas eu não poderia deixar numa situação específica como essa de tecer algumas considerações poucas para ser breve o contrato de trabalho ele foi incontroverso isso não se tem dúvida a reclamada admite o contrato de trabalho que durou por meses agora eu não posso conceder a alegação da reclamada que atribui toda a culpa ao empregado pela não formalização do contrato hora a lei dá ao empregador para as 48 horas para registro da carteira de trabalho e previdência social se a empresa diz que passou meses e meses pedindo e a empresa não entregava então que não tivesse contratado a trabalhadora a lei é clara e nesse sentido a empresa tem 48 horas para formalizar o contrato que é obrigação da empresa não é obrigação do empregado então eu não posso atribuir ao empregado a culpa pela não formalização do contrato outra que me causa espécie é a alegação da reclamada dizendo que como o contrato não foi formalizado não haveria necessidade de ter uma rescisão do contrato de trabalho bastava o recípro me parece absurda a alegação é evidente que o contrato de trabalho é o contrato de realidades formalizado ou não houve um contrato de trabalho se houve pedido de demissão ou se houve dispensa sem justa causa porque importa há necessidade sim de um termo de rescisão do contrato de trabalho então seu presidente é evidente que não procede as alegações do empregador nesse sentido de atribuir toda a culpa exclusiva ao trabalhador quando a obrigação era exclusivamente dela então eu com esses argumentos e acrescentando os jurídicos fundamentos do eminente relator eu acompanho integralmente o seu voto obrigado desembargador Unicamor eu faço as mesmas observações a empresa teve bastante tempo para regularizar a situação da reclamante eu também observo que a rescisão contratual ela foi feita como se a dispensa tivesse por iniciativa da empresa e também destacando que mais uma vez que a responsabilidade a respeito de entregada gestante ela é ela é objetiva e favorece o nascimento eu também não tenho divergência acompanho o relator e vou fazer a proclamação acordam os desembargadores da igreja 1º do Tribunal de Autotrabalho da 24ª região após o representante ter se manifestado verbalmente pelo regular prosseguimento do feito por unanimidade aprovar o relatório oral conhecer os recursos ordinários no procedimento sumaríssimo e das contrarrazões de ambas as partes e no mérito dar parcial para o apelo da reclamada para a determinar a aplicação do entendimento com a substância do NOJ 394 da SDI 1 do TST e que os 45 minutos por domingo elaborado referentes ao intervalo entre a jornada sejam pagos condicional de 50% sem reflexos e B determinar a compensação do valor pago em duplicidade autora R$ 762 e negar provimento ao recurso da reclamante nos termos do voto do desembargador Neves Sá e Silvira Zambuja relator e fica assim proclamado e doutora Noelios todos os fundamentos estarão com a publicação do acordo perfeitamente senhor obrigado obrigado doutora boa tarde bom final de discussão até mais seu secretário desde a pauta da pauta telepresencial relator desembargador Marcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24 077 dígito 78 2020 segunda vara de campo grande sustentará doutora Jéssica aparecida Gonçalves Diniz advogada do recorrido colégio desembargador Nicanor desembargador Neve doutora Jéssica esse processo ele segue em segredo de justiça mas eu verifico que a doutora Jéssica não terá interesse na sustentação então para para a gente evitar retirar todos os advogados da sala por causa dessa dessa questão acho que não é necessário então eu vou fazer só antecipação do voto sem sem ter detalhes depois eu eu colho os votos eu estou conhecendo do recurso das contrarrazões todos os temas objeto do recurso eu levo provimento doutora Jéssica a senhora não tem interesse né exatamente excelência inicialmente uma boa tarde a todos mas eu declino a sustentação se não houver divergência dos votos tá eu vou colher os votos desembargador Nicanor senhor presidente eu confirmo a planilha acompanhando integralmente vossa excelência obrigada desembargador Nery também acompanhando vossa excelência integralmente confirmada pela minha então eu vou fazer a proclamação acordos dos desembargadores da igreja primeiro atumbo do tribunal jornal do trabalho da 24ª região por unanimidade provar o relatório conhecendo o recurso das comparações e no mérito negar o provimento nos termos do voto do relator doutora Jéssica os fundamentos eles seguirão com a publicação do acordo perfeito excelências uma ótima tarde bom trabalho a todos obrigado obrigada obrigada seu secretário número 9 da pauta telepresencial relator desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24 432 17 2016 vara 71 sustentará doutora Solange Jéssica advogada do recorrente tarde doutora Solange doutora Solange está sem está me ouvindo só está sem som eu vou fazer a participação do voto está certo eu conheço do recurso das contrarrazões mérito enquadramento sindical nulidade dos instrumentos coletivos eu estou dando provimento para determinar o enquadramento do reclamante na categoria dos industriários e afastar a aplicação dos acordos coletivos do sindicato dos trabalhadores rurais de três lagoas diferença salarial acúmulo de função equiparação salarial cerceamento de defesa eu estou negando provimento adicional de insalubridade periculosidade eu também estou negando provimento esse caso é idêntico ao de da sexta-feira intervalo intra jornada eu também estou negando provimento horas extras feriados eu estou dando parcial provimento para condenar reclamado pagamento de horas extras excedentes da sexta diária ou trigésima sexta semanal indenização por dano moral eu estou negando provimento o voto é nesse sentido doutora solange eu concedo a vossa excelência a palavra pelo prazo regimental dez minutos tá certo muito obrigado excelências com a da turma em nome do doutor Márcio Tibau relator presidente da turma eu cumprimento a todos doutor Jonas olá bem eu gostaria de ter alguns comentários a respeito da questão do acúmulo de funções inicialmente o acúmulo de função foi negado dizendo o seguinte olha a pessoa o trabalho do fiscal de ônibus era realizado dentro do horário de trabalho do autor e não era ele tinha que estar cinco minutos antes de entrar no ônibus passava o percurso dentro do ônibus todinho sem poder dormir ligando para o pessoal que não estava no ônibus no horário verificando alteração de rota verificando se havia alguma falta para poder providenciar a substituição enfim ele não tinha o direito dos outros ele tinha privações por conta da atribuição a empresa confessa que havia o acúmulo de função não nega que ele se efetivava nessa função e diz o seguinte olha era dentro do horário de trabalho como volta a dizer não era dentro do horário de trabalho ele pediu para ser afastado ele dizia que diante da jornada que variava de 9 a 10 chegando a 11 horas ele queria o direito de voltar dormindo no ônibus ou descansando no ônibus mas não não foi efetivado e a empresa ainda tem a disfarçante de dizer o seguinte olha inclusive a gente dá um incentivo para aqueles que aceitam essa atribuição nós damos um vale alimentação de 190 reais se isso não for confissão de um acúmulo de funções eu não imagino mais o que seja porque vamos ver aqui ó das atribuições do cargo do autor descrição do cargo operador de máquinas 2 isso está no processo responsável pela operação de máquinas florestais garantindo a meta limpeza norma de segurança não tem fiscalizar o horário dos colegas não tem passar relatório de atraso efetivação de rota não existe isso ou seja há uma agregação houve uma atribuição a mais que ele não queria não tinha como ele continuar fazendo isso e uma retribuição que a empresa diz ter que é o tal do incentivo e também não provou e também não pagava esse incentivo de 190 reais em vale alimentação não foi pago volta a dizer como já foi especificado outra questão quanto a equiparação salarial cerceamento de defesa nós temos a seguinte situação os termos do artigo 461 diz que sendo idêntica a função todo o trabalho igual prestado ao mesmo empregador na mesma localidade corresponderá igual salário sem distinção de sexo nacionalidade ou idade só que o juiz de primeiro grau ele acrescentou que tem que conhecer intimamente o colega o paradigma ele diz o seguinte aqui sob esse fundamento o autor indicou o funcionário Antônio Marcos Farinaz como paradigma entretanto em audiência o reclamante declarou que conhece o senhor Antônio Marcos da Silva Farinaz apenas de nome veja bem as pessoas são admitidas no mesmo na mesma época aí faz um curso de preparação para operador daquelas máquinas imensas que já por pela natureza vai ficar um em cada máquina longe um do outro pelo menos 20 metros tá então eles fazem esse treinamento depois desse treinamento eles são divididos em blocos como se chama por letras por letras e cada letra vai trabalhar num turno em um módulo então veja são 24 horas as letras A, B, C e D se alternando eles iniciaram junto fizeram a preparação juntos aí eles foram destinados para letras diferentes ainda que seja no mesmo módulo tem condição desse operador conhecer intimamente o rapaz já que as jornadas deles eram tão elastecidas como pode não conhecer intimamente a pessoa sem requisito sem ser condição de afastar um direito trabalhava para o mesmo operador fazendo a mesma função na mesma localidade em turnos diferentes é verdade mas ainda assim no mesmo no mesmo orto no mesmo orto então um eu conheço de nome levou o juiz a dizer o seguinte reputo confesso por ele que não havia identidade de funções não conhecer de nome não havia identidade de funções essa matemática não tem explicação tipo o céu está azul acho que vai chover mais ou menos isso que eu entendi disso mas esse não é o nosso maior problema o nosso maior problema é que hora nenhuma a reclamada disse que eles exerciam função diferente hora nenhuma a reclamada disse que eles trabalhavam em hortos diferentes hora nenhuma a reclamada testou nenhum comentário a respeito da necessidade que o juiz disse deles se conhecerem intimamente digamos assim então nós temos aqui a situação quais os fatos impeditivos modificativos do direito que o autor do direito que o autor visa com essa ação ele provar que havia produtividade maior ou havia excelência no executar de tarefas melhor do que o outro como que se oferece isso mediante relatórios quem tem acesso a esses relatórios seguramente não é o autor esses relatórios não foram juntados pela empresa é documento de produção unilateral eles é que tem a estatística a quantidade de produção de cada operador eles é que tem os cursos que cada um fez dentro as situações que foram exigidas e cumpridas ou não os desafios que foram propostos e atingidos ou não por cada operador agora volto a dizer a lógica isso é teratológico ele conhece só de nome reputo então confessado que não havia identidade identidade de funções isso chega a ser teratológico para não dizer outra coisa agora passamos pelo adiantado a hora uma questão muito importante a questão do laudo foi a anulidade do laudo na em sede de impugnação do laudo pericial né me perdoe acelerado que eu estou vendo adiantar o reloginho está me dando uma paura lascada a mão até gelou me perdoe mas a questão é a seguinte para 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 respeitando a súmula 459 eu gostaria que fosse ter sido as considerações a respeito dos quesitos que foram arvidos na na impugnação do laudo pericial então primeiro o laudo pericial é idêntico a dois outros e que que envolve trabalho trabalhadores diferentes em artes diferentes em máquinas diferentes inclusive tipos de máquinas diferentes foi fundamentado que o perito proibiu sumariamente gravação de imagem de som e a fala do senhor Roberto Henrique Santos foi completamente traduzida ao contrário no no laudo pericial foi requerida oitiva foi requerida nulidade foi foi feito alguns requerimentos que não foram atendidos e nem respondidos então gostaria que fosse ter sido algum comentário alguma consideração a esse respeito também vejamos o que temos aqui bom enfim por conta dessa situação a questão da insolubridade também é importante que a empresa não atende a NR7 que obriga a elaboração e manutenção e apresentação do PCRMO ela não apresenta ninguém fala nada a respeito a gente tenta que seja apresentada afinal de contas é um documento exigido pelo Ministério do Trabalho ainda mais tratando de empresas que envolvem financiamento do BNDES eles tem que ter tudo muito certinho mas esses exames esses estudos ergonômicos e tantas outras coisas nem o PPRA e nem o PCMSO aparecem em processo nenhum isso por si só já acarreta uma presunção de culpabilidade da empresa ele deixa de cumprir obrigações que a lei obriga em várias situações então nós temos aqui uma questão de perícias como já foi levantado na sexta-feira voltando a ser repetitiva a máquina a prestação de serviço se deu na máquina X velha sem manutenção e a perícia tem sido feita em máquinas novas e o período nos dá o trabalho de identificar o ano de fabricação a quantidade de horas de utilização dessa máquina e é assim que nós estamos trabalhando então pedimos providências as providências não são tomadas e eu gostaria que esse tribunal que essa turma se pronunciasse a respeito desses requerimentos que não foram atendidos até o momento agradeço a atenção de vocês mais uma vez é um prazer estar em companhia ainda que virtual de tão pessoas tão calibradas no saber jurídico quanto a vossas excelências é uma honra obrigado doutora Solange então eu conheço do recurso das contrarrazões questão do enquadramento sindical a empresa é uma agroindústria conforme o seu objeto social além da sua exploração agrícola abrangei principalmente fabricação industrialização e comércio de seus produtos eu estou aplicando a sua 19 desta corte cito precedentes e dou provimento para determinar que o enquadramento se faça na categoria dos industriais e afastar a aplicação dos acordos coletivos dos sindicatos trabalhadores rurais tendo por prejudicado a análise quanto a alegação de nulidade de instrumentos normativos quanto a diferença salarial a cúmula de função a equiparação salarial cerceamento de defesa eu afasto a alegação do cerceamento de defesa pelo indeferimento da pergunta acerca da diferença de produção ao fevereiro pelo paradigma reclamante eis que suficientes os elementos contidos nos autos para a formação da convicção do magistrado acerca dos fatos além da própria confissão do obreiro que não só admite desconhecer o paradigma ele admite desconhecer as atividades realizadas pelo paradigma no curso do seu contrato de trabalho item 17 de folhas 865 é cabível ao magistrado recusar a intervenção ou provas que entender inúteis ou desnecessárias eu ressalto que todo o caderno processual serviu de amparo na formação da conficção do juiz e isso é facilmente constatável na avaliação das razões de decidir eu também entendo correto o afastamento do pleito de equiparação salarial eu ressalto que a defesa da reclamada ela impugna sim o pedido ela ela dá as as informações necessárias avaliação dessa questão ela não admite é prestação do trabalho e mesmo função as funções que ela aponta são diferentes e como eu disse o reclamante ele aponta que desconhece as atividades exercidas pelo paradigma Antônio Marques Farinari então não há na minha visão diferenças salariais a serem definidas por equiparação salarial e também não há diferenças por acúmulo de função as próprias descrições das atividades de monitor mencionadas pelo reclamante que era o primeiro a chegar ser o último a sair inspecionar o ônibus organizar horários elaborar relatórios não se constata em compatibilidade com as funções para a qual foi contratado que era o de operador de marcas o contrato de trabalho não delimitou expressamente as atividades do autor e da análise dos cartões de ponto entre os períodos em que o reclamante alega que ele exerceu a atividade de monitor e nos períodos em que não exerceu mencionada atividade também não se observa a alteração de horários de entrada e de saída eu também entendo que essas atribuições não configuram a quebra do caráter sinalagmático do contrato de trabalho e inclusive ficou assentado esse entendimento em precedente em face da mesma reclamada com as mesmas funções do reclamante nem que o magistrado mencionou na sentença que não há incompatibilidade com a função de operador de máquina sendo que na verdade é mero nuance do dever de apoio e colaboração que se espera de cada empregado esse é o processo 25224 02 de 2015 da vara 072 a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a respeito e tendenciar que o empregado sobrevua todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal não havendo falado em acúmulo nos termos do artigo 456 parágrafo da CLT visto que a mera diversidade de atribuições e dentro da mesma jornada não gera o direito a retribuição diferenciada e é por isso que eu nego o procedimento quanto ao adicional de insalubridade e periculosidade a elaboração do laudo a diligência ela foi acompanhada pelo reclamante o perito esclarece que não terem sido encontradas as máquinas operadas pelo reclamante naquele ambiente não faria muita diferença porque devido a similaridade dos equipamentos perito consignou que o reclamante não teve contato com agentes químicos ou biológicos não constatou nenhuma fonte artificial de calor e aponta que ele recebeu os equipamentos de proteção individual necessários à sua atividade ele ainda destaca que essa máquina operada pelo reclamante possui as mesmas características daquelas utilizadas pelo reclamante e que não se encontram mais em atividade elas têm o mesmo isolamento térmico e acústico de cabine de modo que aspas não apresenta diferenças de resultados significativos a ponto de influenciar o resultado dos trabalhos periciais as conclusões periciais elas não são infirmadas por outras provas ou por outros elementos eu tenho laudo por vários negos provimentos o intervalo intrajornada doutora Solange não se manifestou sobre isso mas não há elementos que demonstram violação do intervalo intrajornada os os cartões de ponto não estão pré-assinalados tendo em vista que os intervalos para refeição e descanso constam expressamente do cabeçalho ou melhor nos cartões consta a pré-assinalação e essa pré-assinalação ela conduz a ilação de veracidade dessas anotações e nesse caso competiu reclamante desconstituídas e isso não aconteceu o negro provimento horas extras feriados aqui eu estou dando provimento para condenar a empresa a pagar como extra as excedentes da sexta hora diária e o trigésima sexta semanal com os mesmos pagamentos fixados na origem e indenização por dano moral não restou confirmado que a empresa não disponibilizasse garrafa térmica água potável e que também não houvesse banheiro à disposição dos trabalhadores então eu negro provimento então é essa é a minha proposta de voto eu pergunto como vota o desembarcador confirmando a planilha seu presidente integramente com vossa excelência desembargador neve também desembargador março confirmando a planilha acompanhando vossa excelência e parafaltando a advogada pela sustentação sem dúvida acordam os desembargadores da igreja primeira turma do tribunal regional do trabalho da 24ª região por unanimidade conhecendo o recurso das contrarrazões e no mérito dar-lhe parcial provimento para determinar o quadramento do reclamante na categoria dos industriários e afastar a aplicação dos acordos coletivos de trabalho firmados pelos sindicatos trabalhadores corais de Três Lagoas ao reclamante e condenar a reclamar do apagamento das horas extras excedentes da sexta diária ou 36ª semanal observados os demais parâmetros fixados na origem nos termos do voto do relator e fica assim para aclamar obrigado doutora Solange todos os fundamentos estarão no acordo ok eu que agradeço até mais até mais seu secretário senão excelência número 13 da pauta telepresencial relator desembargador Nery Saíssiva de Azambuja recurso ordinário 24 630 dígito 84 2016 vara 61 sustentará doutor Daniel Lucas Tiago de Souza advogado do recorrente reclamante e doutora Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas advogada da recorrente reclamada Boa tarde doutor Daniel Lucas boa tarde doutora Patrícia Jorge com a palavra o desembargador Nery Obrigado presidente primeiramente gostaria de comunicar os advogados doutor Daniel Lucas bem-vindo doutora Patrícia Jorge bem-vinda eu antecipo o voto para que ambos vejam a dimensão interesse na sustentação dos recursos das contrarrazões porque apresentados pelo réu porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade em observância que dispõe a súmula 8 do TST eu conheço do documento do ID BF9E5B8 e do documento 242C9A5 apresentados pelo reclamando no mérito recurso da reclamada vínculo de emprego unicidade contratual eu analiso e concluo é um voto longo que eu dou provimento ao recurso da ré para afastar o vínculo de emprego do período de 29 de 6 de 2011 a 17 de 5 de 2012 e de 1 do 7 de 2013 a 8 do 12 de 2013 e por consequência a unicidade contratual reconhecida na origem excluindo as verbas decorrentes de férias acrescidas do terço condicional décimo terceiro salário e fundo de garantia do período recurso da reclamada e do reclamante outro tópico horas extra de reflexos eu analiso também e proponho a negativa de proibimento ao recurso indenização por danos morais outro tópico transporte de valores majoração da indenização eu reputo razoável o valor atribuído pelo juízo de origem no importe de 5 mil reais portanto negando provimento ao recurso devolução dos descontos de indenização por danos morais majoração da indenização eu dou provimento eu dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento da indenização por danos morais decorrente dos descontos efetivados no salário do autor ficando prejudicada a análise do recurso obreiro quanto a majoração da indenização recurso do reclamante outro tópico indenização por danos materiais reembolso das despesas com cobertura e manutenção de abertura desculpa reembolso das despesas com abertura e manutenção da pessoa jurídica eu nego provimento diferenças salariais acúmulo de função eu como proposta negativa de provimento indenização por dano moral assédio moral a negativa de provimento como proposta doença ocupacional indenização por dano moral e material eu nego provimento como proposta de voto multa por litigância de má-fé formulada em contra-razões pela reclamada eu indefiro essas são as propostas do meu voto devolvo a palavra à presidência perdão eu agradeço desembargador Nery e eu passo a palavra à doutora Patrícia Jorge para a sua sustentação prazo regimental excelentíssimo excelentíssimo desembargador presidente Márcio de excelentíssimo excelentíssimo relator desembargador Nery Nery Azambuja excelentíssimo senhor desembargador Nicanor Lima excelentíssimo representante do Ministério Público colegas advogados senhores auxiliares de justiça presentes nesta sessão telepresencial boa tarde desembargador e relator pelo que eu entendi o senhor improveu o recurso no que tange a doença ocupacional como nós vamos ter a fala do advogado da parte contrária e nós não temos ainda os votos dos outros relatores eu vou manter então o que eu programei aqui pra falar prima face ressalta-se que o autor Francione é graduado em administração de empresa por ele mesmo confessado em seu depoimento pessoal e busca uma segunda graduação que é o curso de direito atualmente está devidamente matriculado na faculdade de direito da fundação universidade do estado do março do sul ora daqui pode-se extrair duas conclusões lógicas primeira conclusão quando a empresa Franco Montes através do sócio proprietário Franciou formalizou o contrato de parceria comercial e posteriormente de representação comercial com a empresa ré tinha pleno conhecimento de sua natureza jurídica ou seja de direito obrigacional sem qualquer viés de emprego ora um homem que tem expertise sobre o ramo de negócio que se lança ao empreendedorismo cria sua empresa Franco Montes inclusive na modalidade de sociedade empresária chegando a ser constituída de três sócios obviamente que tinha pleno conhecimento da natureza jurídica dos contratos firmados por sua empresa Franco Montes com a empresa Paranaíba Montes portanto não há que se falar em simulação quadratual segundo o autor está em plena capacidade laborativa uma vez que está apto a estudar em um curso tão valorado e que inclusive requer equilíbrio emocional para lidar com situações adversas da sociedade não precisa ser médico para saber que uma pessoa em depressão profunda não estaria todo o vapor nos bancos de faculdade em geral uma turma tem 40 alunos nas redes sociais brindando com alegria o que está demonstrado no processo a folha 1387 feitas estas considerações iniciais vou para alguns pontos alegação da doença ocupacional consistente em depressão profunda oscilação do humor em razão de pressão psicológica cumprimento de metas para fundamentar seu pedido o autor carregou aos autos em anexo a sua petição inicial atestados médicos assinados pelo doutor Marcelo Roberto Paiola que assina sobre o carinho clínica médica psiquiatria dando a entender ser psiquiatra ocorre que o referido médico não é psiquiatra em razão disso foi expedido ofício ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Federal de Medicina Regional de Medicina do Estado de São Paulo ambos confirmaram que de fato o referido médico não é psiquiatra pois bem durante a instrução processual foi realizada a perícia cuja perita do juízo tem como formação profissional a psicologia a referida perita afirma que o autor é portador de episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos e de reações ao estresse grave e transtorno de adaptação com o méxico de causa alimentar cuja causa seria o estresse no trabalho ocorre desembargadores que o psicólogo pode até identificar sintomatologia porém o diagnóstico é feito pelo médico e por certo presume-se que a referida que a referida perita deve ter tido por base o atestado do médico que fez passar-se por psiquiatra sem que seja psiquiatra ressalte-se ainda que sequer foi realizado pela perita psicóloga a anamnese do periciado requisito mínimo em qualquer perícia para detecção de doença já o assistente técnico da Ré doutor Vitor Giacomini Fosso o qual é médico especialista em psiquiatra pela EMB especialista em psiquiatria pela ABP e mestre em ciência da saúde com ênfase em suicídio pela FAMERC concluiu que o autor Francione possui personalidade passiva agressiva e transtorno de adaptação com sintomatologia agressiva e concluiu que não há nexo de causalidade enfatizando ainda que nenhum transtorno de personalidade pode ser considerado doença ocupacional e como bem enfatizou o magistrado depriso na sentença o próprio autor afirma que seus problemas psicológicos tiveram início anteriormente em razão de suas dificuldades financeiras essa questão da dificuldade financeira e esses problemas da vida pessoal dele acabou desencadeando isso isso ficou muito evidente no processo está-se exposto requer o improvimento que os demais pares do tribunal sigam o voto do relator mantendo incólume a respeitável sentença do juízo de Pisa outro ponto são as horas extras no que tange a condenação do magistrado das horas extras do período em que o Francione trabalhou como supervisor de vendas em Paranaíba Motos em que o magistrado levou em consideração o depoimento que disse que ele ia na empresa dias tinha dia que ele ficava na empresa e outros dias ele trabalhava externamente esse mesmo depoimento disse que as atividades eram predominantemente externas e que não havia possibilidade de controle de jornada porque não há possibilidade de controle de jornada porque ele era chefe esse fato é incontroverso ele era chefe ele demitia ele admitia ele admitia funcionário ele fazia seu próprio horário de trabalho ele delimitava sua sua a jornada de sua equipe hoje nós vamos trabalhar na parte da manhã aqui em Paranaíba a tarde nós vamos para tal local hoje não hoje nós vamos ficar na praça é ele que delimitava o trabalho dele então seria impossível a empresa controlar a jornada de trabalho dele uma vez que não tem como não se sabe não tinha como a empresa saber hoje o Francione está em Paranaíba hoje ele não está agora tem a concessionária o local de apoio para a estrutura de trabalho dele no que concerne o o improvimento do recurso requer o recurso do do Francione requer aos demais desembargadores que sigam o voto do do relator uma vez que está claro que não havia controle de jornada primeiro uma negativa de vínculo que já já está confirmado que realmente não havia vínculo contratual que a natureza daqueles dois contratos era de natureza civil né segundo que no período que ele trabalhou em 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 Cacilândia não tinha ele era ele era o chefe maior não tinha como alguém controlar o horário do trabalho dele falando que controlava por e-mail por telefone totalmente é é sem fundamento data máxima vênia a tese do do nobre causítico da parte contrária é desembargadores os pontos principais do processo tem as outras questões que houveram a o improvimento mantendo a sentença né é uma só mais um ponto com relação a aos descontos de inadimplência né que ele alega que havia um desconto de inadimplência e o magistrado entendeu que em razão de cheques anexados no processo e adiantamento de salário ter sido em valores em valores quebrados configuraria a tese da parte autoral de que teria o o desconto de de inadimplência esses cheques se referem a relação contratual do período que o o autor Francione através de sua empresa tinha relação contratual de natureza civil com a empresa ele se enrolou em dívida ele fazia compras de peças junto a empresa ré né compras atacado para revendê-las em razão disso ele não conseguiu pagar e forneceu esses cheques de pagamento e adiantamento salarial conforme os documentos juntados no processo equivalem exatamente ao adiantamento salarial passo exposto requer né o provimento do recurso da ré em sua totalidade e o improvimento do recurso do autor obrigada obrigado doutora patrícia com a palavra doutor Daniel Lucas pelo prazo regimental 10 minutos sr. daniel sr. daniel me ouvindo sr. daniel marcos pois não excelência não sei se o doutor parecendo que o doutor daniel conexão dele caiu doutor doutor daniel sim excelência parece que nós temos um problema na conexão a doutora juliana doutora juliana a senhora está no mesmo escritório que o doutor daniel a senhora a senhora precisa ligar o som doutora juliana eu vou entrar em contato com ele não estou no mesmo escritório aconteceu algum problema ele ficou sem internet marcos nós vamos passar adiante na hora que o doutor daniel aparecer aqui ele faz sustentação oral dele sr. presidente sr. presidente sim sr. presidente me conselhe a palavra pois não sr. presidente diante desse pequeno contratempo aí com o doutor daniel aproveitando também para eu pedir a vossa excelência para quebrar um pouco o protocolo da sessão porque nós temos uma sessão longa o próximo processo ele também tem dois advogados para escritos para sustentação oral agora o seguinte o número de ordem quatro em que eu sou relator eu vou pedir retirada de pauta desse processo para uma melhor análise então aproveitando essa deixa aí da da falta de conexão do doutor daniel e também para evitar que o nobre advogado que esteja inscrito aguarde mais ainda se vossa excelência pudesse me dar gentileza de aprego esse processo e retirar de pauta a ferida do relator eu lhe agradeceria muito que daria até um adiantado lá na nossa pauta vamos fazer isso agora então vamos vamos aguardar ver se o doutor daniel restabelece silêncio pela ordem silêncio sim quem que está falando senhor rodolfo advogado o doutor desembargador ele poderia mencionar o número do processo porque a gente não está tendo acesso a pauta de julgamento 24 085 em que eu sou relator não é você não é o meu quem está inscrito é doutor Stefano Alcova Alcântara doutor Stefano boa tarde boa tarde o seu processo ele vai ser retirado de pauta a pedido do do relator então para o senhor não ficar aí aguardando mais tempo nós vamos fazer isso agora ok perfeito apenas justificando seu presidente que era para fazer uma melhor análise da matéria entendeu essa a finalidade do meu pedido de retirada de pauta perfeito desembargador aí ele entrará em nova pauta com nova publicação não é Marcos sim excelência confirmo então vai ser retirado de pauta doutor Stefano vai haver nova publicação nova oportunidade para inscrição para sustentação ok perfeito muito obrigado uma boa tarde um bom trabalho a todos boa tarde obrigado doutor Marcio eu também gostaria de perguntar aos advogados se eles não conseguiram abrir o arquivo eu coloquei ali informações prontas da sessão ali consta a ordem das sustentações orais deixa eu verificar pode falar é só clicar aí no clicar aí no chat certo bate-papo aham isso o primeiro informações prontas na sessão nesse nesse arquivo aí do word eu estou pelo celular não aparece esse arquivo em word para mim só aparece a minha mensagem solicitando a pauta para mim não aparece também não mas o celular não aparece no celular não aparece é só só notebook computador eu estou pelo computador aqui excelente para mim aparece ok eu vou adiantar então pode falar depois desse processo onde sustentou a doutora Patrícia sustentará o doutor Daniel virá o processo da doutora Alana e do doutor Lauro depois passaremos ao processo doutor Filipe e doutora Natália posteriormente processo doutor Antônio Galvão Pérez depois doutor Rodolfo três processos em seguida doutor Fernando Frioli penúltimo processo doutora Priscila Almero e último processo doutor Marcelo Carriel graças senhor secretário disponha doutora Juliana o doutor Daniel conseguiu voltar ainda não aparece aqui podemos prosseguir excelência podemos vamos prosseguir quando ele aparecer nós nós retornamos ao pregão desse processo muito bem excelência número 19 da pauta telepresencial relator desembargador Nery Saez Silva de Azambuja recurso ordinário em procedimento sumaríssimo 24709 dígito 07 2020 segunda vara de Campo Grande sustentará doutora Alana Teixeira Mazaro advogada da recorrente e doutor Lauro Beckman Ferreira Cabral advogado do recorrido presidente sim só uma questão de ordem eu acho que deveríamos apregoar aquele processo do doutor Nicanor para retirada de pauta para ficar formal já foi retirado mas não foi não foi proclamado não já foi retirado de pauta o doutor Nicanor disse o número dele é o é o 24085 e o advogado doutor Stefano já até se foi tá lá tá e aqui no meu processo com licença excelência temos que ouvir o ministério público excelência sim cumprindo essa questão formal excelência pelo prosseguimento registre-se agora doutor Nero agora sim tá isso agora cumprimentando o advogado doutor só um minutinho doutor Alana e o doutor Lauro bem-vindo ambos doutor Alana doutor Lauro eu vou antecipar o voto para que os senhores dimensionem o interesse eu conheço do recurso e das contrarrazões por quanto presente os pressupostos de admissibilidade no mérito primeiro tópico revelia confissão ficta eu nego o provimento como proposta de voto audiência inaugural outro tópico eu nego o provimento ao recurso salário por fora eu nego o provimento ao recurso como proposta de voto litigância de má-fé outro tópico eu indefiro o pedido volta a palavra a presidência obrigado desembargador Nery boa tarde doutora Alana boa tarde doutor Lauro eu concedo a palavra doutora Alana pelo prazo regimental 10 minutos Obrigada excelência Bom inicialmente eu quero cumprimentar todos os presentes ao ministro desembargador relator e demais desembargadores e aos colegas advogados eu entendo que o presente recurso deve ser provido para o fim de manter manter o salário anotado na carteira do trabalhador ou se já chegaram os exigentes doutora Alana doutora Alana a senhora está com um áudio muito ruim nós não estamos conseguindo ouvir para Alana 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 manda uma mensagem para a doutora Alana que nós não estamos conseguindo ouvir a sustentação oral dela ok para ela colocar o fone de ouvido ou colocar ou tirar esse som que está que está no fundo me parece que o nosso secretário iria informar dar uma informação será que é em relação a outro processo anterior o Marcos perdão excelência foi uma falha aqui na conexão então vamos vamos recomeçar então certo pode marcar o tempo da doutora Alana Marcos pois não excelência pois não doutora Alana Fábio bom inicialmente né quero cumprimentar todos os presentes e com a devida venda eu entendo que o presente recurso deve ser provido para o fim de manter o salário anotado na carteira de trabalho do trabalhador ou subsidiariamente mitigar os efeitos da revelia devolvendo as partes a possibilidade de realização de prova oral em sede de instrução veja excelências que em único despacho foi praticamente derrogado o rito processual trabalhista com base em atos normativos e resoluções atos desses que provocaram mudanças profundas e se tratam de verdadeira inovação processual qualquer lei que versar sobre um conteúdo tão drástico exigiria no mínimo um prazo de vacácio legis para adaptação dos seus jurisdicionados não se discute aqui excelências a legalidade ou não eu tenho ciência que as resoluções possuem força vinculante e se o juiz não as acatasse certamente responderia algum procedimento correcional mas o que estou pedindo aqui é a análise do caso concreto o olhar sensível por parte de vossas excelências para a parte que terá um enorme prejuízo financeiro caso não lhe seja oportunizada a produção de prova oral eu quero chamar a atenção também com a devida vênia que a contestação poderia ser apresentada até o momento da audiência consoante preconizo o artigo 847 da CLT mais uma vez desembargadores não se negam que os juízes estão obrigados a cumprir os atos vinculantes todavia foi por confiar na lei na legislação trabalhista que não se cogitou em momento algum que isso pudesse importar em revelia para a empresa impossibilitando na sua ampla defesa visto que o processo foi sentenciado apenas com base nas alegações do recorrido excelentes eu quero correr o risco mais uma vez de ser redundante dizer que essa flexibilidade que se adotou não é a mesma flexibilidade imposta quando do cumprimento ou não dos prazos eu gostaria de frisar também aqui o elemento humano por esse momento algum como eu disse acreditei que isso pudesse trazer enorme prejuízo para o meu cliente em que pese o não oferecimento da contestação no prazo legal o processo ele foi sentenciado com base apenas nas alegações da parte autora e veja que não tem documento algum provando suas alegações somente os documentos pessoais um molerite e um termo de rescisão contratual que comprova que a empresa honrou com seus compromissos trabalhistas dessa forma a presunção de veracidade trazida na inicial é apenas relativa e o próprio sistema processual possibilita o confronto com eventual prova contrária aos autos que é o caso desse processo diante disso requer que seja mantido o valor assinado na CTPS tendo em vista a inexistência de provas ou subsidiariamente que sejam mitigados os efeitos da revelia afim de que seja autorizada a empresa a possibilidade de contraprova em série de instrução sem mais obrigado doutora Alana com a palavra doutor Lauro bom doutor Lauro dica o seu áudio perdão perdão doutores às vezes acontece primeiramente gostaria de cumprimentar todos aqui presentes especialmente o doutor embargador relator doutor Nery Sá e Silva de Azambuji em nome de qual cumprimento todos os demais presentes aqui o presente caso versa a respeito da situação da revelia uma situação que muitos advogados esperam que aconteça em seus processos seja vista que é um grande caminho já percorrido num possível êxito das ações distribuídas e é o que aconteceu neste caso acredito que um equívoco da interpretação do despacho do juiz singular no qual determinou que fosse feita a citação no caso a notificação da reclamada e a contagem do prazo conforme traz a CLT a reclamada vem ao processo junto a sua procuração mas infelizmente por algum 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 ato desconhecido ela não junta a sua procuração ela não junta a sua contestação do prazo legal estabelecido o juiz singular deixa de aplicar a audiência com base bem fundamentada na resolução tendo em vista as questões da pandemia então não há qualquer ilegalidade na questão de não ter marcado a audiência inaugural quanto a sentença o processo versa recebimentos de salários e comissões o famoso salário pago por fora as empresas não registram em carteira de trabalho essas questões muitas vezes para desvincular ou sair da obrigatoriedade de pagamento de reflexo sobre verbas trabalhistas e demais encartes e é o que acontece neste caso a empresa paga 1% de saldo de comissão para o vendedor não registra em carteira essa situação e paga por fora é o que a gente buscou a questão da veracidade dos fatos o juiz singular tem total liberdade de entender que aqueles fatos ou os documentos que anexados que acompanham a inicial fazem a sua convicção e os defesas reveria é a presunção de veracidade a empresa e possivelmente uma contestação falaria que não teria direito ou não teria salários por fora enfim numa situação hipotética mas a veracidade ou seja os defesas reveria dão presunção de veracidade a todas as informações dos fatos trazidos da inicial não ficaria um pato contra pato que pelo caso ter sido aplicado a reveria reclamante a veracidade estaria em cima dos fatos do reclamante ou seja do recorrido no caso então os seus fatos devem ser levados devem ser ao final de tudo isso ratificados sem qualquer tipo de alteração da sentença que reconheceu tanto a comissão tanto as questões do adicional do adicional não em relação a ajuda de custo ajuda de custo que no caso o empregado ele trabalhava com o próprio carro da empresa então não teria né que ser uma ajuda de custo a não ser simplesmente para incrementar o salário e retirar essa possibilidade de ser visto como salário como remuneração ou como verbo salarial novamente se eximindo de pagamentos de taxas de encargos e qualquer outra coisa que possa recair sobre esses valores então vossa excelência não vou me delongar muitas questões até porque são bem pequenas os argumentos todo o direito buscado mas que a sentença de primeiro grau não deve ser modificada em hipótese alguma devendo ser ratificada em sua totalidade é assim que espero que vossa excelência volte muito obrigado obrigado doutor Lauro com a palavra do doutor Rivelli muito bem eu antes quero parabenizar a doutora Alana pela sustentação e também o doutor Lauro pela sustentação ambos sustentaram bem da tribuna eu vou ao ponto porque o fato já está bem posto e bem discutido o primeiro ponto revelia confissão ficta já ele embora devidamente citado o réu não apresentou contestação destaca-se que no dia 28 do 9 de 2020 houve pedido de habilitação pela advogada ré eu cito em 22 do 10 de 2020 a juntada do aviso de recebimento positivo expedido pela empresa Laticínios Cambi limitado eu cito o ID por fim a certidão de decurso de prazo para apresentação defesa ocorrido em 27 do 10 de 2020 também citado o ID a confissão ficta é meio probatório que não prevalece dentro uma hierarquia de provas pois vigora na sistemática processual o princípio da livre apreciação dos elementos úteis do processo pelo julgador que atribui que pode atribuir valor relativo a qualquer deles tanto assim que a confissão ficta gera presunção júris tanto não constituindo prova absoluta neste passo a controvérsia deve ser analisada com base em todo o conjunto probatório e não só é suporte na confissão ficta que pode ser erudida pelas demais provas quando forem capazes de mitigá-la em inteligência da súmula 74 do colendo TST eu cito o item 2 desta e continuo todavia no caso não há nos altos provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade decorrente da revelia e aplicação da confissão ficta em desfavor da reclamada a ré somente apresentou argumentos de defesa após intimada da sentença em sede de embargo de declaração citado em dele ou seja quando já encerrada a instrução processual a observância do princípio do contraditório não derroga a vedação a produção de prova posterior pela parte confessa TST suma 74 item 3 por fim nos termos do artigo 374 4 do CPC não depende de prova os fatos cujo favor militam presunção legal de veracidade então por isso eu mantenho a sentença que declarou a revelia da ré aplicando-lhe a confissão ficta reputando verdadeiras elegações do reclamante o que é como consequência a negativa de provimento ao recurso outro tópico abordado audiência inaugural também novamente direto a ele purfaticamente já discutido o juiz adotou o rito processual preceituado no artigo 335 do CPC apresentação da defesa no prazo de 15 dias e facultando a realização da audiência inaugural em razão da adoção das medidas excepcionais de prevenção ao covid-19 eu citei frise que a portaria do TRTGP 16 de 2020 em seu artigo 13 parágrafo primeiro determina que a audiência inaugural ou a instrução serão realizados por meio telepresencial parágrafo primeiro facultando-se ao magistrado a dispensa de realização das audiências iniciais em favor da adoção do procedimento estabelecido no artigo 335 3 do CPC combinado com artigo 774 caput da CMT sem prejuízo de que as partes conjuntamente requeram a realização da audiência de conciliação prosseguo eu assim agiu com acerto magistrado de origem ao deixar de estabelecer a realização da audiência inaugural não se evidencia portanto o cerceamento de defesa aventado com consequência a negativa de provimento é o que propõe salário por fora como último dispõe o artigo 464 da CLT que o pagamento do salário deverá ser efetuado mediante recibo assinado pelo empregado ou caso seja analfabeto com a posição de sua impressão digital ou não sendo esta possível a roupa a percepção do salário diverso do constante dos recibos de pagamento deve ser cabalmente demonstrado pelo reclamante uma vez que o fato constitutivo do seu pretenso direito ocorre que na hipótese diante dos efeitos da conficção ficta suportada pela ré pressupõe verdadeiras elegações do autor de que recebia salário extra folha o qual frise mais uma vez não ficou desmerecida por prova em sentido contrário portanto não se sustente a tese do recorrente de que era pago ao autor apenas salário fixo como consequência negativa de provimento o que propõe esses são os tópicos abordados da tribuna e que aqui eu apresento o acordo os demais acompanhados na publicação devolvo a palavra vossa excelência presidente obrigado desembargador Nelly como voto desembargador Nicanor confirmando a planilha seu presidente integralmente com o eminente relator eu também acompanho o relator e vou fazer a proclamação acordam os desembargadores da igreja primeira turma do tribunal regional do trabalho da 24ª região após o representante do ministério público do trabalho ter se manifestado verbalmente pelo regular procedimento do FEI por unanimidade aprovar o relatório oral conhecer do recurso ordinário procedimento sumaríssimo e das contrarrazões e no mérito negar-lhe provimento e indeferir o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do voto do desembargador Nery Saís Silvio de Zambuja relator que fica assim proclamado experimento a doutora Alana doutor Lauro muito obrigado excelência muito obrigado obrigada pela oportunidade tenha um bom restante de sessão boa tarde até mais obrigado boa tarde obrigada boa tarde a todos doutor Daniel Daniel Lucas não retornou né não retornou ainda excelência vamos passar mais uma uma frente muito bem número 7 da pauta telepresencial relator desembargador Nery Saís Silva de Azambuja recurso ordinário 24 374 disco 16 2019 quarta vara sustentará doutor Filipe Abushaim de Ávila advogada do recorrente reclamante e doutora Natália Feitosa Beltrão de Moraes advogada da recorrente reclamada boa tarde doutor Felipe boa tarde doutora Natália com a palavra do desembargador Nery obrigado presidente eu aqui cumprimento a doutora Natália bem-vinda doutor Felipe bem-vindo antecipo o voto para que os senhores possam dimensionar o interesse e a verticalidade caso haja eu rejeito as preliminares e conheço dos recursos e das contrarrazões apresentados porque preenchido os pressupostos de admissibilidade no mérito por conter matéria prejudicial análise do recluto patronal passo a apreciação do apelo do reclamante em primeiro lugar recurso ordinário do reclamante devolução dos descontos é o primeiro tópico do mérito eu dou parcial provimento ao recurso para limitar a dedução ao equivalente a remuneração do reclamante a uma remuneração do reclamante honorários advocatícios sucumbenciais eu dou provimento ao recurso para excluir os honorários advocatícios sucumbenciais a que foi condenado o demandante que passa a ser devido pela reclamada no percentual de 5% mesmo que havia sido arbitrário o advogado reclamante e que reputa o justo ante a baixa complexidade da causa sobre o valor líquido da condenação à aplicação desse percentual fica prejudicada a análise do recurso patronal quanto a majoração dos honorários de avó de catícios sucumbenciais a que tinha sido condenado o reclamante outro tópico é indenização por danos morais desconto no TRCT eu nego o provimento ao recurso como proposta de voto outro item o item multa do artigo 477 parágrafo oitavo da CLT diferença das verbas recisórias como proposta negativa de provimento agora sobre os recursos o recurso da reclamada justiça gratuita eu entendo que não lhe assiste razão e como proposta a negativa de provimento quanto ao pré-questionamento em atenção ao pré-questionamento formulado pelas partes declara-se a inexistência de violação de qualquer dispositivo legal ou constitucional dogmaticamente estabelecido esta é a proposta de voto devolvo a palavra à presidência obrigada desempargador Nery com a palavra o doutor doutor Felipe no prazo regimental meu doutor Felipe excelência caiu me aqui mas já voltei perfeito vossa excelência da palavra para o parácio regimental obrigado silenciado ao interesse excelentíssimo desembargador Márcio presidente dessa igreja sessão bem como excelentíssimo desembargador Nery e desembargador Nicanor em primeiro caso acredito que apenas o desembargador relator não participou mas eu até enviei memoriais excelências de um caso análogo que ocorreu na semana passada ou retrasada se não me compete o equívoco nessa igreja sessão relator desembargador Márcio Tibau e aliás até para uma questão de uniformização de jurisprudências e similaridades no caso peço que vossas excelências considerem essa situação no caso em questão houve uma demissão e de dois indivíduos o senhor Marcos Vargas no qual agora se manifesta como recorrente e o senhor Alexandro mesma causa de pedir mesmo pedido mesmos fundamentos aliás a reclamada Campai apresenta os mesmos fundamentos de defesa e basicamente ambos foram dispensados ambos ingressaram com suas ações ambos tiveram descontos ilícitos em suas em suas rescisões bem a única diferença do caso de ambos foi o juízo de primeiro grau enquanto o processo do senhor Alexandro foi para um juízo o processo do senhor Marcos Vargas foi para outro juízo ocorre que ambos casos chegaram perante essa igreja-corte e cito excelências o caso que foi julgado para essa igreja-corte no dia 23 de abril de 2021 acredito há duas semanas relator desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida o processo é o 00243 777 7-1-2019 onde essa igreja-cessão entendeu que não havia autorização em contrato entre as partes a fim de que houvesse o desconto e de igual modo os mesmos documentos das partes as mesmas situações mesma causa de pedir então em primeiro lugar o que a defesa pug na vossas excelências é até mesmo por uma questão de uniformização de jurisprudência é que vossas excelências considerem aquele caso no qual vossa excelência desembargador Márcio vossa excelência desembargador Nicanor julgaram de igual modo ultrapassando essa primeira etapa excelências de fundamentação de aqui de uniformização de jurisprudência há que se considerar alguns outros elementos o primeiro elemento curioso nesse caso é que houve um desconto ilícito na rescisão do senhor Marcos Vargas quando de sua dispensa sem justa causa excelências e na sentença há algo curioso eu cito uma parte da fundamentação de sua excelência a juíza a co o qual diz no caso dos autos em sentença não há não há instrumento contratual com previsão de desconto para o caso de danos causados por dolo imprudência negligência imperícia portanto sua excelência constata realmente não há não há nada que autorize porque no caso em questão as peças descontadas não foram peças prejudicadas foram simplesmente peças na qual o reclamante recorrente deixou de enviar para a fabricante as peças estão lá mas foram peças que vieram danificadas de fábrica e ele deveria devolver essas peças e por uma razão de milhares de peças em estoque o recorrente deixa de enviar essas peças no prazo para a fabricante situação que leva a sua dispensa e não apenas a sua dispensa mas ao desconto dessas peças em sua rescisão peças essas ressaltam excelências como diz não se perderam aliás nos próprios bojos dos autos informa reclamada que ela se encontrou à disposição dele para retirada mas voltando a manifestação de sua excelência na sentença ela disse no caso dos autos não há instrumento contratual com previsão de desconto para o caso de danos causados por dolo imprudência negligência ou imperícia situação essa que apenas pelo artigo 462 da CLP já não poderia realizar o desconto de igual modo continua sua excelência não veio aos autos documento comprovando autorização do autor para a realização do desconto em caso de culpa ora se não havia autorização nós temos dois elementos por lei claramente o primeiro é havendo dolo logicamente é possível o desconto não havendo dolo falando a respeito de negligência imprudência ou imperícia a culpa há necessidade de acordo expresso entre as partes ocorre que houve uma criação data máxima vênia do juiz o aquó criando-se um elemento no qual denominou-se de dolo eventual para autorização de desconto entendendo que a mera função dele dentro da empresa o impelia a essa responsabilidade e data máxima vênia a essa situação tal questão diverge de maneira muito clara não apenas a jurisprudência dessa igreja corte excelências mas de igual modo a interativa jurisprudência do próprio tribunal superior do trabalho desse modo em primeiro aspecto seja pela uniformização de jurisprudência seja até mesmo porque não havia elemento autorizativo não poderia ter sido realizado desconto nem mesmo na limitação que é uma das teses a limitação que deveria ser no máximo como acredito que foi o voto de sua excelência relator mas não deveria acontecer nenhum tipo de limitação saliento a vossa excelência apenas a fim de informação que havia que havia um contrato de trabalho entre as partes quando de sua contratação no ID se encontra esse contrato no ID E33 CE9E e esse contrato de trabalho dizia que havia apenas a possibilidade de desconto em caso de dolo mas alguns anos depois dez anos depois para ser preciso da relação trabalhista as partes pactuaram um termo de responsabilidade nesse termo apenas constou que esse termo de responsabilidade cito a vossas excelências se encontra no ID 6CDC7D5 no qual nesse termo de responsabilidade constou que a empresa poderia realizar descontos no caso de culpa apenas na hipótese e cito a vossas excelências exatamente como se encontra nesse termo de responsabilidade de falta de peças ou acessórios ora excelências não houve falta nenhuma de peças ou acessórios portanto não há ilicitude independentemente pelo que se percebe no caso em questão a empresa busca fazer uma remessa ao termo de responsabilidade do risco do negócio ao obreiro o que vossas excelências tem iterativamente essa igreja corte rechaçado de maneira tão pontuada de como modo excelências como se vê pelas próprias narrativas testemunhais essa falta em balanço de peças e de não enviar para a fabricante não é algo isolado que aconteceu na hipótese apenas do obreiro reclamante recorrente mas sim excelências é algo normal tratando-se de um grupo grupo enzo acampai uma concessionária grande nós estamos falando de milhares e milhares de peças em cada balanço o qual sempre há divergência divergência essa que em ata consta excelências em ata de audiência em testemunhas trazidas pela própria reclamada que mesmo depois da dispensa do reclamante continuam ocorrendo as tais divergências demonstrando que antes de sua presença existiam tais divergências durante seu labor existiam tais divergências e depois existiam tais divergências eis que como dito e repito nós estamos falando não apenas de uma pequena empresa e de apenas algumas dezenas ou centenas de peças em estoque mas uma grande concessionária uma das maiores do estado de Mato Grosso do Sul com milhares de peças em estoque atribuir a responsabilidade ao obreiro se trata de uma violação clara à intangibilidade salarial principalmente excelências num momento tão crítico como o momento da dispensa do obreiro a manutenção dessa ilicitude ainda que com todas as venas ao nobre relator a redução dela não elide esse ato ilícito que foi concretizado pela empresa a demonstração portanto excelências e concluo ao fim é que deve ser uniformizada a jurisprudência de vossas excelências de igual modo entendendo e seguindo o próprio precedente do próprio TST o ônus da prova nesse caso de que houve culpa ou dolo competia e compete exclusivamente a reclamada o qual eximiu-se de sua obrigação ante o exposto requer-se o provimento do recurso a fim de que haja determinação de devolução integral do valor ilicitamente descontado bem como e por consequência a condenação em danos morais tendo em vista que uma situação gravíssima como essa e num momento tão difícil para a vida e no labor do empregado quando de sua dispensa bem como e por conseguinte a condenação da parte recorrida na multa do artigo 477 por ser medida de Lídima Justiça agradeço vossas excelências nada mais obrigado doutor Felipe com a palavra doutora Natália pelo prazo regimental boa tarde boa tarde a todos cumprimento inicialmente o ilustre desembargador Nery Sais Guazambuja relator do feito na pessoa de quem saúdo também os demais membros dessa igreja primeira turma bem como doutor representante do ministério público servidores colegas advogados especialmente doutor Felipe excelências com relação ao recurso do autor eu vou me ater apenas a questão da licitude do desconto primeiro eu gostaria de dizer que não há vinculação nenhuma dessa turma ao precedente indicado pelo colega na tribuna porque não se trata de um precedente qualificado os casos em que peses sejam parecidos tiveram provas orais próprias ou de testemunha então cada processo tem diferentes provas as funções do autor e do Alexandro que é o supervisor também envolvido no problema eram funções diferentes envolvendo responsabilidades distintas ademais o nobre relator sequer tomou parte naquele julgamento a que o doutor se referiu dito isso eu gostaria de pontuar que o autor ele era gerente de pós-venda da empresa foi dispensado de forma imotivada após o inventário realizado no estoque apurar diferenças relativas a falta de peças na ordem de mais de 150 mil reais esse prejuízo de 150 mil a empresa absorveu e na mesma ocasião houve também conferência de peças e acessórios avariados que aguardavam o processo de verificação para troca pela montadora constatou-se que havia uma enorme quantidade de peças avariadas que não tiveram iniciado o processo de reclamação para pedido de troca junto à montadora e que já estavam com prazo expirado porque se tratavam de peças há meses escondidas no estoque sem que fosse tomada qualquer providência essas peças geralmente são pagas pela empresa a montadora ficam reservadas e bloqueadas no sistema para que não sejam comercializadas enquanto se inicia esse processo de troca das peças avariadas ou com defeito de fabricação que a Toyota montadora realiza a troca o manual da Toyota estabelece prazo de 72 horas para início do processo de troca o autor sabia disso recebeu um documento o manual assinou esse manual admitiu em depoimento que sabia do prazo e que tanto ele quanto o supervisor de peças tinham conhecimento no entanto o autor descuidando-se das suas responsabilidades fez com que todos os prazos se perdessem gerando um prejuízo além daqueles 150 mil apurados no inventário um prejuízo de mais de 73 mil reais só referente a essas peças cuja troca ele não solicitou a montadora então excelências o que se percebe é que houve um grande acúmulo de peças avariadas sem que o reclamante e o supervisor que era ele subordinado o Alexandro iniciassem o processo de troca junto à montadora essas peças foram largadas esquecidas no estoque da empresa em evidente negligência das pessoas responsáveis pelo departamento que era o autor e o supervisor Alexandro visto que eles abandonaram essas peças no estoque provocando esse prejuízo de mais 73 mil reais além dos 150 mil reais de peças desaparecidas em relação às quais a reclamada nem questionou porque não poderia acusar o reclamante de ter eventualmente desaparecido com essas peças mas essas não trocadas somaram mais 73 mil reais por simples desnegligência descaso desleixo do autor em não iniciar o pedido de troca junto à montadora então a empresa decidiu descontar parte do autor e parte do supervisor de peças que era ele subordinado que é o caso até que o doutor citou aqui na tribuna então foi descontado 47 mil reais do autor 25 mil reais do seu colega somando o valor total do prejuízo diversamente do que o colega colocou aqui na tribuna data vênia não é verdade que não havia documento autorizando o desconto tá o reclamante quando assumiu a função assinou o termo de responsabilidade na folha 91 dos autos declarando expressamente a responsabilidade dele pelo estoque neste documento ele autoriza expressamente a empresa a cobrar eventuais valores financeiros por problemas com as peças ou acessórios no estoque e de modo que torna-se irrelevante o que estava previsto no contrato em relação a culpa dolo para fim de desconto porque esse documento é um adendo ao contrato de trabalho é um termo de responsabilidade que o reclamante assinou além dessa documentação farta ele em depoimento o reclamante na instrução disse que a responsabilidade sobre o estoque era dele que ele assinou sim o documento onde declarava ser responsável pelo estoque que ele autorizou o desconto na remuneração dele por qualquer desfalque perda ou avaria nas peças palavras do reclamante folha 235 na ata de audiência além disso a empresa também produziu prova testemunhal de que o autor era responsável pelo estoque de que era responsabilidade dele fazer a reclamação junto à montadora para a troca das peças avariadas no que tange a afirmação também do colega de que isso sempre aconteceu na empresa sempre ocorre já ocorria continua acontecendo isso não é verdade o que disseram as testemunhas é que frequentemente nos balanços e inventários ocorrem diferenças de estoque mas inclusive ressaltaram as testemunhas que jamais houve diferença de tamanho de tamanho expressão 150 mil em peças desaparecidas 73 mil em peças avariadas então eventuais pequenas falhas no estoque de fato fazem parte do risco da atividade porém não se pode atribuir a responsabilidade por tamanha negligência do autor no desempenho da sua função ele era extremamente bem remunerado para a tarefa dele como consta no TRCT a última remuneração dele aproximada a 20 mil reais foi amplamente treinado participou de diversos cursos da montadora de modo que não se pode dizer que ele não era preparado e mais em relação a limitação do desconto conforme o voto do relator data vênia a reclamada observou a orientação jurisprudencial da SDC do TST número 18 que limita o desconto a no máximo 70% do salário oferido pelo empregado no mês o TRCT do autor a soma das verbas nota-se que o desconto é inferior a esse percentual porque ele recebeu tinha como líquido da rescisão mais de 84 mil além de um valor super expressivo também de multa do FGTS que foi pago a ele uma vez que a reclamada em atenção antiga relação das partes muitos anos de vínculo empregatício optou por não realizar a dispensa do autor por justa causa no mais excelências em relação ao recurso da reclamada ele visa apenas afastar a gratuidade judiciária definida ao autor porque ele declarou e também foi provado nos autos que ele trabalha atualmente como gerente de pós-venda em outra concessionária e recebe salário de 6 mil reais mensais não só o depoimento dele mas também foram juntados aos autos os olerites que foram requisitados à atual empregadora mediante ofício do juízo e de modo que restou cabalmente comprovado que o autor não se trata de uma pessoa pobre nos termos da lei de forma a ele ser concedida a gratuidade judiciária o que ele recebe é muito mais do que os 40% do limite máximo dos benefícios da previdência social em um caso análogo inclusive o próprio relator desembargador Nery nos autos 24 252 206 2019 da terceira vara já indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a um reclamante que recebia um valor superior ao teto dos benefícios do regime da previdência portanto excelências o desconto realizado no salário do autor foi um desconto lícito havia expressa autorização do mesmo a prova oral foi extremamente robusta nesse sentido não se pode comparar ao caso dele ao caso do colega dele supervisor até porque o supervisor era a ele subordinado e esse aliás foi um dos fundamentos utilizados no outro processo para afastar a responsabilidade do supervisor uma vez que era o chefe dele justamente o reclamante Marcos o responsável pelo estoque certo então a razão pela qual a sentença se encontra correta muito bem fundamentada no sentido de declarar a licitude desse desconto sem qualquer limitação uma vez que a reclamada observou os limites da OJ mencionada é a OJ número 18 da sessão de discípulos coletivos do TST com relação como dito repito com relação a justiça gratuita o autor não se trata de pessoa pobre nos termos da lei e ainda que não lhe seja afastada a justiça gratuita que seja mantido esse benefício por vossas excelências a reclamada pugna para que se manifestem a respeito da possibilidade então de compensação dos honorários com os eventuais créditos deferidos nessa ação uma vez que o relator mencionou que o recurso estaria prejudicado enquanto a matéria de honorários mas eu data a vênia não vejo dessa forma uma vez que havendo recursos recebidos nestes autos o autor terá que responder pelos honorários nesse sentido eu gostaria também do pronunciamento de vossas excelências é somente isso obrigado a todos obrigado doutora natália com a palavra do desembargador Nelly muito bem eu inicialmente quero parabenizar o doutor Felipe pela sustentação bem como a doutora natália pela sustentação bem feita da tribuna e o que me permite discutir a matéria em relação aos tópicos justamente na questão do contraditório sem precisar reprisar o fato devolução do desconto eu passo diretamente a análise trago a baila os fundamentos utilizados pela julgadura de origem os quais adoto em parte como razão de decidir e eu cito o ID vou pensar alguns pontos que eu acho que merece destaque da decisão com efeito a declaração de folhas 89 autoriza a ré a cobrar do autor valores pela falta de peças e ou acessórios que porventura viesse a faltar no estoque sem justificativa de venda e ou devolução o que não é o caso dos autos o desconto aqui se deu em razão da falta de conferência dentro do prazo fixado pela montadora das peças acessórias com avarias ou defeito de fabricação prossegue ainda constato que a ré juntou aos autos o termo de responsabilidade assinado em novembro de 2017 em que o autor declarou ser o responsável pelo departamento de peças e acessórios da empresa e que a partir da referida data assumiria o estoque de peças e acessórios do departamento folhas 89 em outro momento também foi juntado aos autos a descrição e especificação do cargo de gerente pós-venda assinado pelo autor em março de 2018 dentre as responsabilidades do cargo estão aí são várias eu vou citar os que interessam ao contraditório supervisionar sistematicamente os processos de garantia de peças e serviços supervisionar o cumprimento de prazo de pedidos de peças para a montadora entender profundamente os detalhes inerentes ao setor de pós-venda diagnosticar possíveis falhas no fluxo dos processos internos coordenar o trabalho do supervisor de peças e acessórios orientando comportamento postura e visão negociada com base na análise da tarefa acima descrita infere-se que o autor na função de gerente pós-venda tinha a obrigação de cumprir e fazer cumprir as regras da empresa em cargo que todavia não cumpriu com êxito o próprio depoimento do autor não deixou dúvida de que ele tinha pleno conhecimento do protocolo a ser seguido para trocar troca de peças com avaria e que por inércia de um empregado a ele subordinado a empresa ré amargou um prejuízo de aproximadamente 73 mil reais aí ela cita as testemunhas de destaque que interessa a tese e prossegue ainda a partir dos referidos depoimentos infiro que a autora era de fato o autor era de fato responsável pela reclamação pela reclamação das peças avariadas na medida em que os demais funcionários do setor estavam a ele subordinados assim tem o autor ao deixar de providenciar a troca do produto avariados ou mesmo fiscalizar o cumprimento de tal regra mesmo tendo pleno conhecimento do prazo assumiu o risco de causar prejuízo a outra agindo com um dolo eventual as provas dos autos induzem a conclusão de que o autor apesar de não ter intenção de causar prejuízo a empresa ré assumiu o risco de produzi-lo já que era empregado antigo e tinha pleno conhecimento das normas internas que a substituição das peças oportunamente optando por não observá-las tal conduta caracteriza indultavelmente o dólar eventual hipótese que autoriza o desconto do salário do obrego nos termos do artigo 462 da CLT e que se infere no chamado risco de atividade econômica sobretudo porque não seria razoável que o empregador tivesse que suportar além dos riscos normais de sua atividade também aqueles que poderiam ter sido evitados e não o foram por negligência dos empregados prosseguo eu por outro lado a retenção da integralidade dos valores decorrentes das peças acessórias com avaria 47.791 reais e quatro além de comprometer a renda do trabalhador afronto o dispositivo da lei civil e trabalhista lei 10.810 e 20 de 2003 parágrafo primeiro artigo primeiro parágrafo primeiro e parágrafo quinto do artigo 477 da CLT dando dado que eventual dedução não deve ser superior ao valor nominal do salário equivalente a um mês de remuneração do empregado além disso não se pode ouvidar que as verbas rescisórias tem caráter salarial pelo que é vedado as empresas limitar por qualquer forma a liberdade do empregado de expor seu salário artigo 462 parágrafo quarto da CLT eu cito jurisprudência do TST da lavra da ministra Katia Malencan Leões Arruda publicado em 18 do 10 de 2019 recente em relação ao tribunal e do ministro Aluísio Correia de Veiga julgado em 15 do 4 de 2015 da sexta turma e também do ministro Alberto Luiz Bresciani Pereira julgado em 23 de 5 de 2014 todos da hipótese aqui tratada logo é ilícito desconto é ilícito desculpa o desconto efetuado tendo em vista que excedeu o equivalente a um mês de remuneração em razão disso eu dou provimento ao recurso parcial logicamente dou parcial provimento ao recurso para limitar a dedução equivalente a uma remuneração do reclamante quanto aos honorários sucumbenciais antes de ante o provimento do recurso quanto a devolução dos descontos passa a reclamada a ser integralmente sucumbente razão porque se afasta a condenação do demandante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais cumpre ressaltar que referida a verbas honorárias em favor do patrônio da empresa somente é devida nas hipóteses de sucumbência plena da parte reclamante ou seja ante a improcedência total do pedido e não em caso de deferimento da pretensão em valor inferior ao postulado inteligência da suma 326 do STJ diante da inversão dos ônus da sucumbência é devido ao pagamento de honorários advocatícios pela parte ré dou provimento ao recurso para excluir os honorários advocatícios sucumbenciais a que foi condenado o demandante que passa a ser devido pela reclamada no percentual de 5% no mesmo que havia sido arbitrário ao advogado do reclamante e que recluta o justo ante a baixa complexidade da complexidade da causa sobre o valor líquido da condenação fica prejudicada a análise do recurso patronal quanto a majoração dos honorários advocatícios subumenciais a que tinha sido condenado reclamante estes são os pontos abordados devolvo a palavra ao eminente presidente obrigado desembargador Nery eu fui relator na semana passada de um processo não é absolutamente igual a esse não mas muito semelhante eu vou pedir uma vista regimental desembargador Nicanor aguarda aguarda seu presidente com certeza virão subsídios esclarecedores de vossa seleção é porque o processo ele é muitíssimo semelhante são as mesmas são os mesmos advogados era outro advogado da empresa mas é o mesmo advogado reclamante a questão é muito é muito parecida então é após votar o desembargador relator é pediu vista regimental desembargador Márcio Tibal desembargador Nicanor de Araljo e Maguá obrigado doutora Natália obrigado doutor Felipe boa tarde sejam sempre bem vindos obrigado excelência uma boa tarde de trabalho a todos até logo obrigado doutora boa tarde excelência sempre um prazer estar aqui à presença de vossas excelências presidente pois não eu sugiro que a gente faça aquele prometido intervalo de cinco minutinhos nós podemos só fazer mais um processo só o seguinte podemos então vamos fazer Marcos excelência o processo seguinte é um segredo de justiça pois é mas é ele está na ele está na mesma situação que o aquele anterior coloca só o voto na tela pra mim ver muito bem eu vou aprevoá-lo excelência e assistente coloca o voto é o número 10 da pauta telepresencial relator desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24 515 dígito 02 2018 varão 91 sustentará doutor Antônio Galvão Pérez advogado da recorrente usina Eldorado S.A. é esse processo ele está na mesma situação do que de outro processo em segredo de justiça doutor Antônio Galvão eu sem entrar em detalhes do voto eu vou antecipar os resultados e eu acredito que o senhor não tem nenhum interesse em sustentar e nessa situação a gente poderia não precisar incomodar todo mundo então eu vou fazer a antecipação para o senhor conhecimento eu estou conhecendo do recurso da União também das contrarrazões mérito eu estou negando provimento nos dois itens 2.1 e 2.2 só não tem interesse né não só está com som desligado doutor Antônio doutor Antônio doutor Antônio na realidade o senhor está ligando o som mas a sua máquina não está captando o som eu troquei agora o fone então deve ter acabado a bateria perdão senhor presidente se não houver divergência não há interesse na apresentação do senhor presidente agradeço a deferência da vossa excelência perfeito então eu vou colher os os votos como vota o desembargador Nicanor voto integralmente com a vossa excelência o senhor presidente desembargador Nery acompanhando vossa excelência então eu vou fazer a a proclamação e todos os fundamentos estão no acordo viu doutor Antônio muito obrigado senhor presidente acorda os desembargadores da igreja primeira turma do tribunal regional do trabalho 24ª região por unanimidade provar o relatório conhecendo o recurso da União e das contratações da autora e no mérito negar o provimento dos termos do voto do relator fica assim proclamado presidente intimação do parquê foi contra o apareceu não é o voto sim com a intimação do ministério público obrigado então vamos fazer vou suspender a sessão por 5 minutinhos apenas 5 minutinhos pra gente pegar uma tomar uma água senhor presidente eu peço a licença pra me retirar então eu agradeço a atenção que vossa excelência doutor Nery doutor Nicanor dispensaram também esse caso recebendo memoriais sempre muito atenciosos com advogados muito obrigado pela atenção boa tarde bom trabalho a todos obrigado doutor Galvão obrigado doutor Galvão então eu suspendo a sessão por 5 minutos é isso obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Sobre a existência do Legenda Adriana Zanotto 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 E no próprio documento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto No noticiário Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto